Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ranch. E bom tropa, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês, galera. Lembrando a base solo ou duo, tá tropa? Essa base aqui, galera, quem for raidar, tá muito lascado, hein? Vai gastar muito loot, tropa? Antes de construir ela, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que é feita a base, tá? Onde que fica o loot, tropa? Aqui, galera, aqui vai ficar essas três escadas, tá tropa? Depois na construção eu vou mostrar pra vocês exatamente como que funciona tudo, tá? Lembrando, tropa, a base tem apenas uma porta, tropa, uma porta. E com essa uma porta, o cara que for raidar, ele vai ter que gastar no mínimo 40 C4, galera, pra poder raidar, tá? As rocks são muito mais, né, galera? São quase o dobro, né, de C4. Então, se vai gastar quase 40 C4, vai gastar aí quase 100 rocks, tá tropa? Então é uma base praticamente impossível de raidar. Uma base solo minúscula desse tamanzinho, galera. Quem for raidar vai pensar muitas vezes antes de raidar uma base dessa aqui, tá? Bom, vou entrar aqui pela porta aqui, galera. Vou mostrar pra vocês como que entra nessa base. Lembrando, galera, que esse aqui é um bug, tá, galera? Um dos primeiros bug aqui que eu descobri do Rush, tá, galera? Que dá pra gente fazer. E também que não deixa raidar a base, tá? Aqui em cima você vai colocar 6 forjas pequenas, tá, tropa? Se você quiser, pode colocar também uma outra bateria, tá? Bom, galera, aqui pra você entrar pra dentro da base, você tem que construir isso daqui, ó. Só colocar um triângulozinho, galera. Bom, aqui ele upou direto, tropa, porque é um servidor móvel, tá? Ele já tá upando direto a parede, tá? Mas tem que deixar isso aqui, galera, ó. Tipar esse triângulo, tá? Aí, galera, ele vai abrir esse buraco pra você entrar dentro da sua base, tropa. Entrou dentro da base, Platinovski, a primeira coisa que você tem que fazer é quebra de novo. Não deixa esse triângulozinho, porque senão você vai ajudar quem for te raidar, né, Platinovski? Aí também complica, né, bem? Aqui você pode... Aqui é pra você receber o loot, né? Aqui é pra você mandar, ó. Vem aqui, coloca o loot e aperta enviar ali, pronto. O loot vai lá pra bunkerzinha, né, galera? Pra bunker não, né? Pro cofre, né, tropa? Uma coisa muito legal, velho. Aqui, ó, você vem aqui e quebra de novo, velho. Entrou dentro da base, quebra aqui dali, ó. E pronto. Ele fecha totalmente de novo a sua base, velho. Não tem entrada, não tem saída. O campo lá de fora, lá, e colocar também madeira, esse tipo de coisa, né? Você pega da forja até a madeira, né? E constrói de novo o triângulozinho ali, você vai gastar 50 madeiras só. E vai abrir novamente a entrada da sua base, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, o passo a passo da construção. Como que você vai construir essa base, tá? E se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Ó, aqui você vai colocar a fundação triangular, tá, galera? Você vai colocar quatro fundações. Aí você vai colocar uma no meio e as outras você vai colocar nos campos dela, tá? Olha aí, ó. Uma de cada canto do triângulo do meio, beleza? Fazendo isso daí, você vai colocar a triângulo, o triângulo quadrado, ó. Você vai colocar a fundação quadrada aqui, galera. Eu coloquei errado. A fundação quadrada aqui, troca. Você escolhe o lado que você quiser, tá? Mas aqui você vai ter que colocar um dos lados e você coloca duas fundações quadradas, tá? Agora aqui em volta dessas fundações quadradas, você vai colocar novamente fundação triangular. Só pra aumentar mais as paredes da base mesmo. E lembrando, galera, por mais que o cara ache um lugar mais fácil de arraidar da base, que ele não for arraidar pelas portas, ele vai gastar 36 e 4, galera. Ele não tem como gastar menos, tá? É impossível. Lembrando, né, Platinovski? Você tem que o pato cubista aqui pra titânio, tá, galera? Pra steel, tá? Não vai deixar a barra de pedra ou de madeira que não vai adiantar nada, né, Platinovski? Agora aqui você vai colocar o teto triangular, ó. Lembrando, você vai deixar o buraco no meio aqui, viu, Platinovski? Agora aqui, galera, ó. Você vai... Essa outra meia pra ir também você vai deixar fora. Não é que você vai colocar essas escadas dobradas... Essas escadas redondas aqui. Não sei lá como é que chama essas escadas. Esses trecos redondos aqui, ó. Tem que colocar ela bem certinho aqui, viu, troca? Não pode colocar ela virada, tá, galera? Senão ela vai bugar ao contrário. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Tem que ir tentando até dar certo, ó. É bem aqui que ela tem que ficar, ó. Aí, ficou azul, beleza? Só você ir se mexendo, uma hora não vai dar certo. Essa aqui que dá mais trabalho pra colocar, ó. Mas só você ir se mexendo aqui, galera, já ela vira. Opa, já tinha... Aí, ó. Deu certo, beleza? Pronto, galera, tá vendo? Essa aqui é a entrada da sua base, ó. E lembrando que você tem que ocupar as escadas também pra estivar, galera. É três escadas. Então, são três vezes que o cara vai ter que raidar de C4, né? Três vezes oito. Beleza? Aí, ó. Ela abre o buraco, galera. Aí você vem aqui e quebra. E aí quebra, ele volta a escada pra seguir de novo. E aí não tem como o cara entrar, ó. Tá vendo? Só que se você deixar isso aqui de madeira, né? Vai ser muito fácil o cara te raidar, né? O cara vai ter que quebrar três escadas, né? É como se fosse uma parede. Porém, não é impossível, né, bem? Vai ficar bem mais barato. Aí você só coloca o triângulo aqui de novo. Pronto. Abriu o buraco de novo. Que merda, esse trem ficou upando sozinho. Beleza? Deixa eu upar aqui. Ah, não dá pra upar. Tem que colocar o gabinete. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar logo o gabinete aqui. Beleza? É, agora deu pra upar. Lembrando, galera. Esse aqui é o certo. Eu vou ser upar tudo pra estil, tá, galera? No mínimo aí pra ferro, tá? Não deixe isso daqui de pé, porque é muito fácil de raidar a pedra, galera. É 10 bomba óleo. Ou então você coloca ali 150 ou 200... É... Eu acho que é 250 munição explosiva, se não me engano, né? Então é muito fácil de raidar, tá, galera? 250 munição explosiva. Ah, coloquei errado o gabinete aqui ainda. Coloquei muito pra lá. Colocar a fundação e coloca logo a parede. Aí depois eu coloco o gabinete. Colocar a parede pra que não. Senão já vai fazer errado de novo, bem. Tem que quebrar a parede de novo, a fundação de novo pra quebrar o gabinete. Beleza? Ah, e lembrando também, galera, que veio a nova atualização do Ranch aí, né? Muito top, né, galera? Muito legal mesmo. Aqui, galera, eu coloquei a fundação triangular. É a fundação... É meia parede aqui, galera, pra poder você colocar esse triângulo aqui, tá? Mas você pode colocar a parede normal e a outra do lado de fora, você colocar a meia parede. Dá certo também. Aqui você vai colocar a parede, onde você vai colocar... A parede não, vai colocar a porta ali, pra você colocar a sua... Bateria, tá? Por que que eu gosto de esconder a bateria, galera? Porque a bateria, se você quebrar ela, ela parte elétrica da sua base toda, vai pro pau, tá, galera? Não funciona mais nada. Então por isso que eu não gosto de deixar a bateria pro lado de fora, né? O cara quebrou a bateria, acabou, bem. Você não tem mais nada. Agora aqui, galera, você vai colocar esse daqui, ó. Olha, já tava ali, tá certo? Cadê, cadê, cadê? Cadê o treco, meu Deus do céu? Aqui, ó. Ah, não, já tava ali o armazém, era só colocar pra fabricar, meu Deus. Aí você coloca um virado pra cá, e o outro virado pra lá, ó. Um pra você mandar o loot, o outro pra você receber o loot, tá, galera? Agora aqui você vai só colocar de novo a outra parede, ó. Só pra poder aumentar um pouquinho mais a... Deixar mais forte a base, né, tropa? Lembrando, tropa, essa daqui, galera, é uma base muito pequena, tropa. É um 2x2, né, galera? Então quem for raidar esse aqui, galera, vai pensar muitas vezes antes de raidar, tá? Pode até começar a raidar pela porta ali, porque ele pode imaginar que tenha... Que tenha loot, né, galera? Seja fácil de raidar por ser uma base pequena. Daí ele vai dar de cara com aquele monte da... Aquele mundaréu de escada, e ele não vai ter mais o que fazer, galera. O cara simplesmente vai parar o raid, tá? Ele vai querer raidar pela parede. Se ele quiser voltar, né, galera, e raidar pela parede, ficar com raiva, ver o da base, que gastou o loot já tô. E vai se lascar mais ainda, né, tropa? Não vai ter o que fazer. Aí, agora aqui você vai colocar a sua mesa de... Mesa 3, você vai colocar a caixa grande, colocar a cama, e colocar também a sua bateria, né? Aí, ó, aqui... Ela tem que fazer a parte de cima aqui agora, fazer o outro... Mais um meio teto aqui, né, galera? Porque senão o cara raida um teto e dá direto no uso. Não dá nada... Aí não adianta nada, né? Beleza? Colocar outro teto aqui. Lembrando que esses teto também, galera, é todo blindado, viu? Principalmente o teto é bom blindar, galera, porque senão os caras mandam aqueles missiles LMR, né? Aí acaba com a sua base, né, bem? E o missile LMR você não gasta nada pra poder raidar, né, galera? É de graça, né? Você só tem que fazer cartão, só isso. É uma coisa muito simples. Aqui também... Aqui você não coloca a meia parede, não, galera. Você coloca a parede inteira. Já vai dar reto na outra, ó. Você coloca a outra parede. E aqui a porta, que é a saída da base. Se quiser colocar mais uma porta aqui também, com uma escada... Quer dizer, uma porta com uma janela, esse tipo de coisa pra trocar PVP, galera, é bom também, tá? Eu não preciso... Eu prefiro não colocar, galera, pra não chamar atenção. Cadê? Cadê? Colocar as forjinhas aqui, né, bem? Ah, a escada... A caixa é pequena também, galera. É certo você colocar essa caixa pequena aqui, ó. Por quê, troca? Pra você quebrar e construir de novo, tá? Ah, esse triângulozinho aqui. Aí sempre deixa isso daqui, ó. E deixa madeira também, tá, galera? Não esquece da madeira. Sempre deixa madeirinha aqui também, ó. Quebrou? Pronto, bem. Não tem como entrar dentro da base. Na base, simplesmente, não tem entrada. Não tem saída e não tem entrada. Simplesmente não tem porta na sua base. Aí você quer sair de novo? Quer dizer, quer entrar na base? Pronto, só construir aqui de novo, ó. É uma coisa muito simples. Pronto, entrou dentro da base. Acabou, galera. É uma coisa muito simples. Tropa muito simples mesmo. Deixa eu passar aqui de novo. Velho, é uma base simples de construir, galera. Fácil de construir. E é praticamente impossível de raidar, galera. Quem for raidar uma base dessa vai gastar muito loot, tropa. Muito loot mesmo. E lembrando, pra gente nós, pra sua base ser difícil de raidar, tem que upar, pra gente. Se não há dança, você fazer uma base do tamanho do mapa e deixar a base de madeira ou de pedra, tá? Isso aí não vai mudar nada. Ih, deixa eu voltar aqui de novo. Não sei por que fica o punch. Então é opção ali, né? Se você quer upar ou não. E é isso aí, galera. Aqui a base... Opa, tem esse triângulozinho aqui. Aqui você vai puxar a fundação, galera. Não, aqui é a fundação triangular, caramba. Puxei errado. Deixa eu quebrar isso aqui. Eu já quebro aqui dele também. Aqui é pra você colocar o rastreador, tá, galera? Não deixa, galera. Rastreador perto da base. Por quê, tropa? Porque senão ele vai... Se o cara ficar do lado da sua base, o rastreador vai ficar atirando a sua própria base, tá? Então sempre puxa as duas ou três fundações assim, ó. Pra você colocar o seu rastreador, tá? Aqui eu voltei a fundação também. Sempre coloca em volta da base, tropa. E puxa no mínimo aí três fundações pra longe da base. Pra você colocar o rastreador em cima, tá? Aí lá em cima no teto da base, coloco a eólica, esse tipo de coisa. Pronto, eu sempre coloco quatro rastreadores em cima da base, tá, galera? No caso, em volta, né? E aí eu coloco mais dois em cima ali, ó. E assim a base tá pronta, né, bem? Ficou parecendo uma flecha, né? Uma seta, não é uma flecha? E esse é o modelo de base, galera. É muito simples, tá? Pra você jogar solo ou duo aí, tá, tropa? Lembra, é uma base bem pequena, tá, galera? Então pra chamar a atenção de um clã e pra raidar vai ser bem difícil. Deixa eu dar uma olhada nessa bolha aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui é de outro player. É de outro player, galera, olha isso. Cada bolha, cada ilhazinha dessa é uma... É uma ilha de alguém, né? O cara já... Ah, não, se coloca fora já funciona normal. É automático. Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o seu like, bem? Conforme eu vou descobrindo no novo modelo de base aí, galera, no novo modelo de construção, eu venho trazendo pra vocês aí as dicas, tá bom? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você achou. Valeu e fui, Platinum! Deixa o seu like, bem!